Dizem que quem sonha imagina vai além Pulei nessa bala e vou sonhar também Vamos imaginando nóis de rasante de nave Cortando a madrugada, paz, saúde e prosperidade Porque o nosso bonde é fiel de fechar É no beck malandrão se na nave vai capotar Tu chega respeitando, a tu ser respeitado Nóis é bom, mas não é bombom, então se liga no meu papo Liberdade aí pros manos, quem se conta o privado Assalta de bate forte, mas é poucos que estão do lado Quando tu tá preso os pensamentos, bom amigo Vários que se diziam lado a lado, cadê sumir os pensamentos? Pensamentos de poeta Se tu cito as ideias Tem que ser direta e reta Porque as ideias é nua e crua Papo de malandro, sangue bom, não faz curva Pensamentos de poeta Se tu cito as ideias Tem que ser direta e reta Porque as ideias é nua e crua Papo de malandro, sangue bom, não faz curva Dizem que quem sonha imagina vai além Pulei nessa bala e vou sonhar também Vamo imaginando nóis de rasante de nave Cortando a madrugada, paz, saúde e prosperidade Porque o nosso bonde é fiel de fechar É no beck malandrão se na nave vai capotar Tu chega respeitando Pra tu ser respeitado Nós é bom, mas não é bombom Então se liga no meu papo Liberdade aí pros manos Quem se contam privado Assalta de bate forte, mas é poucos que estão do lado Quando tu tá preso os pensamentos, bom amigo Vários que se diziam lado a lado, cadê sumir os pensamentos? Pensamentos de poeta Se tu cito as ideias Tem que ser direta e reta Porque as ideias é nua e crua Papo de malandro, sangue bom, não faz curva Pensamentos de poeta Se tu cito as ideias Tem que ser direta e reta Porque as ideias é nua e crua Papo de malandro, sangue bom, não faz curva Papo de malandro, sangue bom, não faz curva E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL